O fim de semana foi de festa em Pena Maior, no Conselho de Passos do Ferreira. Brindou-se ao novo Centro Cultural e Associativo, que vai acolher sete associações da freguesia. Temos um espaço que é só nosso, onde podemos partilhar as nossas atividades. Temos uma sala onde podemos fazer as nossas reuniões a qualquer hora. Temos sempre este espaço disponível. Neste momento somos 21 elementos, estava mesmo a precisar de um espaço assim deste género. Sempre gostávamos de ter um espaço para apresentar as nossas coisas, nossos raios, as nossas coisas da terra. Agora, uma vez que nos cederam um espaço, aproveitámos. Este é um exemplo de como se podem reaproveitar as antigas escolas primárias. Isto é importante porque, por um lado, construímos novo património, novas escolas, mas o velho património tem uma função social importante e por isso é que decidimos não o vender. em função também da vontade da freguesia. É por um bom acaso, de uma vez por todas, as associações de Pena Maior acabam por ter sede própria, que era uma coisa que já há muitos anos, ao novo, a trabalhar para se vir a ter e, finalmente, graças a Deus, conseguimos isso. A antiga escola primária necessitou apenas de alguns arranjos no exterior. A junta de freguesia assumiu os encargos no valor a rondar os 5 milhares de euros. Obrigado! Obrigado! Obrigado.